Musical Improvável, senhoras e senhores! Eles vão estar fazendo uma cena aqui, a qualquer momento, o Daniel Tauszig vai começar a tocar e eles têm que começar a cantar no meio da nossa história pra fazer o musical. Por favor, alguém da plateia com uma tatuagem, por favor. Você, qual é a sua tatuagem? Eu tenho duas sereias. Duas sereias. Por que você fez as duas sereias? Eu sou do signo de gêmeos. Porque você é do signo de gêmeos. As Sereias Gêmeas é o Musical Improvável, que começa agora. Carregue o barco! Agora suba no barco! O barco está carregado, chefe! Ótimo. É hoje que eu as pego. Chefe, eu devia ter desistido disso. Não! A da direita me seduziu, é a outra cantor. Jamais vou esquecer. Eu consegui escapar, mas percebi que minha vida com ela seria bem melhor do que a daqui. Já faz tanto tempo... Eu as amo. Mas eu partirei. Sinto que meu destino é com elas. Posso morrer, mas não importa. Aquele canto não sai da minha cabeça. Foi uma tarde linda. Aquele canto não sai da minha cabeça. Era de uma afinação maravilhosa! Zarpar! Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Os ventos me levam para as sereias Ah, ah, ah... Elas são gêmeas Ah, ah, ah... Mas não se parecem Ah, ah, ah... Talvez são univitelinhas Ah, ah... Ou aquela outra coisa Certeza que não é univitelina Eu sou apenas um pirata E eu sou uma sereia Eu vou até elas As duas sereias Eu vou até elas Içar velas Taíçada já, chefeu! Ah, vela, que bom! Irmã... Fala, fala! Eu tenho um pressentimento Sebastião, vem a Jaque Eu estou com um mau pressentimento Você não tem que ter um mau pressentimento Sinto que vamos nos separar em algum momento É impossível Por quê? Nós somos gêmeas Mas não estamos grudadas É verdade, não estão grudadas Ah, Sebastião Ah, cuidado, vai Eu adoro quando ele faz isso Mas que barulho é esse que eu ouço Vindo de esse estante lá do final do oceano Muriel Eu acho que estamos correndo algum tipo de perigo Ai, meu Deus A lista! Lançar rede! Eu ouço a voz dos homens Ah, meu Deus Ai, se eu tivesse perna Ah, 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 se eu tivesse perna Ela é só metade peixe Ela consegue respirar É verdade Uau, é uma sereia, chefe Falei que elas existem Todos na cidade me zombavam Dona sereia, posso te fazer uma pergunta? O que você quer? Como você respira embaixo d'água Eu sempre quis saber isso Você tem pulmão e respira embaixo d'água Eu tenho brânquias no lugar das costelas Você pode ver Ah, que aflição Eita, que loucura Olha, pelo que eu aprendi na escola A senhora tá fresquinha Não, pare com isso Não Por favor, o que vocês vão fazer comigo? Você cantou e deu encanto em mim E eu fiquei com esse encanto Há muito tempo Então quero apenas te chamar para sair Talvez tomar sorvete ou um açaí Eu sei que sequestro não é legal Mas eu sou um pirata O que você quer afinal? Eu ia te puxar a força Pra gente sair E se encontrar 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 O que você acha? Amigo, eu só acho que você mandou muito mal Estou sem a minha irmã Isso não é nada legal Você não pode me tirar do meu hábito Desse jeito você vai me matar Eu sei que você quer ficar comigo até de manhã Mas eu não posso ficar longe da minha irmã Então você me devolve pra esse mar Ou então a minha irmã nós dois vamos buscar Mas que tal eu tenho amigo aqui Que tal a gente sair com uma dupla Casal em dupla Sempre dá certo Vamos sair num double date Vai ser legal Chama ela 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 Chua Imperador, posso entrar? Pode Imperador Eu não quero falar nada Então não diga Ok Ótima cena Ótima cena Ah malandro, acabou já Vocês vão querer beber alguma coisa? Ah sim, eu vou querer um peixe Ah não Calma, calma Uma salada Uma salada De folhas verdes E pra senhorita? Ah Algas Traz algo pra ela Vou trazer algo pra você Senhor, o cheiro dela Ok, você tá querendo insinuar De que ela não é agradável Que preconceito é isso? Eu não quero insinuar nada Até porque você é pirata Tá tudo bem Mas assim Ela tá com um cheiro de peixe fora Ela é metade peixe Eu entendo Eu compreendo isso Acho que a gente tem que respeitar Mas é que aqui no nosso restaurante Eu tô secando Eu tô ressecando Eu preciso de água Amigo, a gente não pode fazer isso Por favor Não saiam desse restaurante Isso é um absurdo A gente não aceita A gente quer metade peixe Metade gente A gente quer que esse tipo de gente morra Ai, como é um gosto de ter ódio Vamos embora Sai daqui Você não é nem gente Ai, como eu tô nervoso Eu peço desculpas Isso não vai dar certo Não vai mesmo Eu não posso ser tratada dessa forma Eu quero ir embora Ai Você vem junto Eu não sei Eu morro se eu entrar na água E eu morro se ficar na terra Não, mas Eu tenho uma prima O nome dela era Ariel Ela foi burra pra caramba Sabe o que ela fez? Trocou as escamas por pernas E ficou muda, burra pra caramba Por causa de um homem Olha só Veja só Que burrice Você acha que eu vou fazer isso? De jeito nenhum Você pensa o quê? Hum? Você pensa que eu vou fazer Como a Ariel fez um dia Eu sei que não Trocar o meu corpito Pra agradar um homem que não vale nada É só um fetiche Você quer uma mulher Mas eu sei que você não tem amor no coração Se não me aceitaria como eu sou Então... Não, 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 não Mas eu vou dizer, o amor como o nosso é impossível Eu vou voltar pro mar agora, eu vou ficar com a minha irmã Eu estou longe dela com saudades Irmã, que bom que você voltou! Eu tava chateado! Eu fui falar com o rei! E o que ele disse? Falou pra eu não falar nada, eu fui embora! Uau! O rei é muito sábio! Irmã, você está tão triste, o que aconteceu? Você tá toda a cabeça baixa, você tá tristinha! Ah, tá triste! Sabe quando você olha pro peixe e vê que ele tá triste? Dá pra ver que o peixe tá triste? Aí ó, assim ó... Bianca! Você tá que nem um baiacu triste! Bianca! Baiacu! Bianca! Que som é esse? Bianca! Meu Deus, a Ariel! Não, não, não é! Ela foi pra terra, nunca mais se que viu! Bianca sou eu! Ah, o pirata! O pirata? Mas ele está com... Meu Deus, o pirata tem uma escama de pau! Uma escama de pau! Eu falei com um olho de vidro e uma barbatana legal! Eu falei com o maior dos maiores feiticeiros da aldeia! E ele me fez um feitiço e... Ai, gente... Me botou essa... Ai, que tudo! Que fofo! Esse pedaço de peixe! E eu pedi um peixe específico! Qual é? Namorado! Onde eu nasci... Não, não, não... Essa é a verdade eu que fiz, vai ser processada pela Disney! Eu não acredito que você fez isso por mim! E eles estão ficando juntinhos Agora são dois peixes bem felizes Só metade, só metade Ela é uma sereia E ele é um sereio feliz Eu agora estou vivendo aqui no mar No mar É tão mais legal do que na terra morar Morar Vamos os dois esta noite Junto ficar Vamos ficar Bora nós juntos produzir Um bocadinho De caviar De caviar Como é que os peixes namoram? Fiquei na dúvida Nós somos sereios Como é que os peixes namoram? Fiquei na dúvida Nós somos sereios Mas a parte que namora ficou embaixo Como é que vocês namoram? Fiquei na dúvida É melhor nem explicar Fiquei na dúvida É melhor nem explicar Fiquei na dúvida É melhor nem explicar Como será que eles vão namorar?